Olá pessoal, eu sou Laelso, repórter da TV Liberdade. Estamos chegando no auditório do SESC para o evento Horticultura da região de Arapiraca. O secretário de Agricultura do município de Arapiraca, Dr. Ibernon, que vai aguardar os participantes para esse seminário de horticultura que vai acontecer aqui no SESC, em Arapiraca. E nós temos aqui o Júnior, que é um dos palestrantes, vai falar sobre a questão do uso do bioinsumo biológico. Jair, um produtor em transição da parte tradicional para a parte orgânica. E ali o pessoal da Embrapa, que está da Embrapa, doutora Flávia, doutor Lucélio, doutor Fabiano da IMATEP do Distrito Federal, esse mais alto, e doutor Johnny da Embrapa Petrolina. Então veja, veja aqui, já estamos fazendo a entrevista e a gente então gostaria aqui, Laelso, aqui, doutora Flávia da Embrapa daqui do estado da Lagoa, do centro da Embrapa, doutor Fabiano da IMATEP do Distrito Federal. Nós somos EMATEP, Laelso, médico veterinário, e eu na parte de agronomia. Trabalhamos juntos durante, não vou dizer o tempo não, porque senão vai ficar parecendo que nós somos velhos. E doutor Johnny da Embrapa Petrolina. O assunto, no caso do Fabiano, cultivo protegido. O motivo, todas aquelas perdas que nós tivemos aqui, altíssimas. Está aqui um produtor para confirmar, o Jailton. A parte que diz o Espirito ao Johnny, toda a parte de irrigação, a parte de adubação, que aqui cada produtor faz adubação do seu modo. Então, às vezes, como temos solos aqui que são propensos à salinização, ele vai, inclusive, fazer essa abordagem. A parte dos biológicos é com junho, ou seja, fungos e bactérias controlando fungos, bactérias e insetos. Ou seja, acredito que esse primeiro seminário a gente está, não é, pessoal? Com assuntos que são importantes, não é, doutora Flávia, no que diz respeito à cadeia produtiva? Pois é, pessoal. E aqui tem um grupo de alto nível. É um grupo muito qualificado. A Embrapa ninguém vai nem comentar. Técnico que vem de Brasília, uma região também bastante tradicional em horticultura. Uma pessoa, um técnico excelente nessa parte de orgânicos. Isso. E tudo o que acontece aqui em Alapiraca, coordenado pela Secretaria Municipal de Agricultura, com o doutor Ibernão, é coisa desse nível, né? O nível é bastante alto e a gente vai jogar esse vídeo imediatamente nas redes sociais para que o pessoal da horticultura, eles... Quem não se dispôs ainda a vir para esse seminário, vir, porque tem coisas novas e coisas que têm que ser repassadas e absorvidas por eles. Nós vivemos numa área de cinturão verde, onde todo o foco, eu acho que todo o foco do município de agora em diante é tentar fazer aquilo que já é prometido há vários anos, né, Bernardo? Perfeito. Nós somos aqui mais de 700 agricultores, que antigamente a grande maioria dependia do fumo e cada vez com áreas menores, hoje a horticultura responde muito bem a essa questão da demanda social que tem de você produzir com a terra. Nós temos aqui duas das maiores produtoras de mudas do Nordeste, que são todas duas que já comentamos que os dois produtores trabalharam, participaram de um curso na época na Domingos Correia 1150, quando era a nossa sede em Maté, e essas pessoas acreditaram e colocaram para frente. E a gente está fazendo e tentando fazer o nosso papel de aproximar a pesquisa, aproximar a extensão, aproximar a iniciativa privada e principalmente o foco no produtor rural. Nós temos a Universidade, que daqui a pouco chegou o professor Márcio, se é que não já chegou, que é o outro que vai falar sobre irrigação, ou seja, eu acho que a gente tem aqui temas diversos e muito interessantes no que diz respeito à arquecultura. Não é, Dr. Fabiano? Vamos aqui com o colega Júnior, ele que é responsável pela parte de orgânico, e qual vai ser a participação dele junto com essa parte de orgânicos, né Júnior? Então eu queria que você tecesse alguns comentários sobre essa valorização dos orgânicos aqui na nossa região. Nós sempre temos trabalhado com a comunidade de bactérias, que na agricultura familiar tem desajudado muito, né? A gente tem melhorado a parte hormonal, a parte de estimulação de crescimento de raízes. Então tem sido um foco muito importante, tem trabalhado muito com a agricultura familiar, tem recomendado bastante essa parte de comunidade de bactérias, que só tem fortalecido a parte de doenças, de pragas, e a gente tem feito um bom trabalho aqui no Nordeste em acompanhamento, né? Pois é, acabamos de ouvir o Júnior, né? E agora vamos começar com a Flávia, né? Ela que é coordenadora nesse setor de alimentos da Embrapa aqui na região. A importância, a importância, Flávia, desse seminário aqui nessa região de Arapiraca. Qual a importância desse segmento aqui, desse seminário? A Arapiraca é um grande cinturão verde para a produção de hortaliças e o potencial é muito grande de crescimento, é maior ainda. Então o seminário vem para embasar tecnicamente muitas práticas de cultivo, trazer novas tecnologias em termos de materiais genéticos, em termos de sistema produtivo, desde a parte de produção em campo quanto a parte de cultivo protegido. Então agregar conhecimento sempre faz parte de um processo de agregação de valor, de aumento de produtividade, de um processo ganha-ganha, tanto para o produtor e para a cadeia produtiva como um todo, a parte de comercialização e consumidor também. Vamos entrevistar agora o nosso amigo e colega, doutor Johnny, ele que é descendente de japonês e está aqui também como técnico, como técnico para esclarecer alguns pontos sobre a horticultura aqui na região. Bom dia, antes de mais nada, gostaria de agradecer, dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui podendo participar desse evento maravilhoso. e dentro da nossa área nós vamos estar aqui comentando de uma forma bastante genérica, mas para poder fazer com que tenha essa conscientização da importância dessa parte de adubação, justamente nos dias de hoje que a gente está vendo essa questão do aumento dos custos de produção, aumento dos insumos, é tentar realmente fazer um uso bem equilibrado e bem sustentável para poder melhorar a produção e todo mundo conseguir ganhar com isso. Pois é pessoal, aqui é o celeiro da horticultura do estado de Alagoas, onde produzimos para Alagoas, para a capital e também para alguns municípios do estado de Pernambuco. E para não falar só com técnicos renomados, aqui a gente tem também um produtor dessa parte de arquecultura. E ele vai dizer para a gente o que é, qual o incentivo que ele está recebendo e como a arquecultura está se desenvolvendo aqui na região. Bom dia, esse apoio é muito importante para a gente, principalmente com as perdas que esse ano nós tivemos devido a essas chuvas demais, e não só com as chuvas, porque hoje em dia com esse sol o consumo de energia está muito alto e também o cultivo protegido vai ajudar a gente a produzir, no caso, gastamentos com essa questão. E vai, é muito importante esse apoio que todos estão dando para a gente, prefeitura e juntamente com os outros pessoal. Então pessoal, já que a gente está nessa área de sustentabilidade e a gente encontra alguns empecilhos para produzir, ele falou aqui que a energia está caro e que precisa de algum incentivo. Só para dar um aviso aqui, a energia solar hoje está entrando com força. Tem muitas empresas trabalhando com energia solar e provavelmente virá uma pessoa da Caixa Econômica Federal e uma empresa conversar sobre energia solar. Isso é uma maneira da gente irrigar e baixar os custos de produção. Assim a gente consegue alavancar essa arquecultura que está tão forte aqui em Arapiraca. Temos chegando também aqui o presidente do Sindicato Rural de Arapiraca, o conhecido José Dailton. Ele que prestigia todos os eventos com relação a essa parte de agricultura agropecuária como um todo. José Dailton é uma pessoa que já vem há muitos anos do Sindicato Rural de Arapiraca e antes dele ser o presidente, ele era um produtor aqui, incentivador dos outros. José Dailton, qual a importância desse seminário de arquecultura aqui na região de Arapiraca? Eu queria parabenizar aqui ao nosso secretário de agricultura, Dr. Ibernon Cavalcante, pela ideia de realizar esse seminário. Porque você conhece bem, Lael, hoje, Arapiraca é um grande produtor de hortaliça. Arapiraca consegue hoje exportar essa hortaliça não só para a cidade de Maceió, mas também até para estados vizinhos. Então, acho que foi muito feliz o nosso secretário de trazer esse evento para que melhore a qualidade da nossa produção. Então, quanto mais informação o nosso produtor tiver, com certeza ele vai alavancar mais e mais essa produção com produtos de melhor qualidade. Pois é, pessoal, conversamos com o presidente do Sindicato de Arapiraca e vamos aguardar, o pessoal está chegando, aguardar o pessoal chegar total. Acho que o auditório vai encher, porque o número de pessoas que estão chegando é muito grande e vamos para a abertura do seminário. Estou com o Fabiano, que é engenheiro agrônomo, na Ematé do Distrito Federal e trabalha lá em Brasília com cultivo protegido. E ele vai falar justamente sobre essa parte aqui no seminário. Fabiano, qual a importância de fazer esse cultivo protegido para beneficiamento da horticultura? Então, é justamente sobre esse assunto que a gente vai tratar hoje aqui no seminário. O principal objetivo do cultivo protegido é a gente trabalhar os eventos climáticos em favor da produção. A gente criar um melhor ambiente de produção para as nossas lavouras. Então, esse ano, eu já tive dados de precipitação aqui da região, que foi um ano muito atípico com relação à chuva. Excesso de chuva, a chuva concentrada em um curto espaço de tempo. E que isso para as hortaliças é uma situação muito complicada, que na maioria das vezes vai inviabilizar a colheita da lavoura. Então, a gente está trazendo alternativas de cultivo protegido como estufas, como túnel alto, como telados. Que são estruturas que trazem proteção para essas plantas, nesse caso a precipitação, mas também a pragas e doenças. Para a gente melhorar o sistema produtivo. Para a gente ter uma produção de melhor qualidade, uma maior produtividade e poder ter frutos, hortaliças, frutos diferenciados aqui no mercado. Pois é pessoal, o grupo de técnico é muito bom, muito especializado. A gente vai dar início ao seminário e acreditamos que vai ser de grande valia, não só para o pessoal que está por aqui, mas essa divulgação que está sendo feita vai chegar em muitos lugares. Eu estou aqui com o Dr. Márcio, ele que é professor da Universidade Federal de Alagoas, campus de Alapiraca. Ele que tem um papel fundamental nesse processo da horticultura aqui na região. Márcio, qual o papel da Universidade nessa parte de horticultura de todo o estado de Alagoas? Bom dia. A UFAO, ela tem tido um papel muito importante desde que foi implantada aqui no campo de Arapiraca, no interior de Alagoas, em desenvolver pesquisa e através da extensão pegar essa pesquisa e levar ao pequeno produtor. Nós estamos estreitando os laços entre as instituições, SEBRAE, SENAR, as secretarias de agricultura da região, principalmente de Arapiraca, que o ELO está mais um pouco estreitado. E fico convido para as demais secretarias também municipais que estão nos procurando para que possamos estar trabalhando juntos. Nosso objetivo é trazer informações que desenvolvemos dentro do âmbito da Universidade e aplicá-las. As pesquisas dentro da área da agronomia voltada à horticultura, ela é uma pesquisa aplicável, ela é uma pesquisa extensionista. Então, a gente pode trazer informações para o pequeno produtor de como está otimizando o seu recurso. No meu caso, como eu trabalho com água para irrigação, a gente busca fazer manejo racional, manejo adequado do uso dessa água para fins de irrigação. E a horticultura trabalha diretamente com irrigação. Não tem como produzir produtos hortícolas sem irrigar dentro da nossa região, dentro da nossa realidade aqui no Agreste, Alagoano, mais adiante. Então, o objetivo é trazer essa informação e levar ao pequeno produtor o uso racional da água para a horticultura irrigada. A gente está vendo a importância de um cientista nessa área. E a outra coisa é que os produtores sempre reivindicaram que os professores saíssem de dentro dos muros da universidade e fossem fazer suas pesquisas no campo. O Márcio está sendo esse elo de ligação para fazer isso, pesquisa e extensão. Eu queria saber, o Márcio, como é que ele vê a irrigação. Existe a irrigação técnica, científica, e muita gente confunde as coisas em irrigação e modação. Tem risco aquelas pessoas que não fazem um projeto de irrigação orientado pelo profissional. Faz os riscos que essa parte de irrigação pode causar no meio ambiente e na própria propriedade das pessoas. Olha, eu vou dizer aqui não só os riscos, mas os danos, vamos dizer assim de maneira geral. Quando a gente fala danos, é o que, além dos riscos, é que já é causado. O primeiro é financeiro, você está gastando água, energia e, consequentemente, muitas vezes a cultura não precisa daquela quantidade toda que está sendo colocada. Então, é necessário ter um manejo adequado, uso racional, um equipamento que possa monitorar o consumo da água. A universidade vem trabalhando, eu tenho desenvolvido um equipamento para trabalhar justamente o monitoramento do consumo da água pelas culturas, em especial as culturas hortícolas, para dizer ao produtor o quanto ele vai estar consumindo de água, o quanto aquela planta, o seu cultivo está realmente consumindo. Você chega hoje para um produtor e pergunta quanto você usou de irrigação hoje? Possivelmente ele não sabe quanto de água foi utilizada. Quanto de água uma cultura sua consome? Ele não sabe. A sua área, ele também não sabe. Qual o tempo de irrigação? É um tempo aleatório, ele acha que pode irrigar uma hora, meia hora, 40 minutos, baseado apenas em observações sem técnica. E aí você trabalha com, como você usou o termo correto, molhamento. É uma molhação, não é uma irrigação. A irrigação é uma técnica. Ela tem o conceito de colocar o consumo de água que a planta necessita num tempo ideal, a quantidade correta. É como nós chamamos como e quando e quanto irrigar. Então, se soubermos trabalhar isso, nós teremos aí sim a irrigação como técnica aplicada. Como o Márcio tocou aqui na parte energética, energia, hoje a energia solar já está consolidada. Isso. E qual a orientação que ele dá para essas pessoas que trabalham com irrigação, mudando o sistema convencional para o sistema solar? Quais as vantagens? Uma que você vai ter autonomia de energia, né? Mas também corre um risco. Quando você tem autonomia da sua energia ou energia disponibilizada e com custo, vamos dizer, já pago, assim vamos colocar, né? Você acha que vai poder utilizar água à vontade também. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem que ter um equilíbrio. A energia, independente dela ser paga diretamente a uma instituição, uma fornecedora ou a sua solar, você tem que ter um equilíbrio. Um equilíbrio do uso racional dessa energia para que possa estar assim comportando o consumo de água da planta. Então, meu sistema de irrigação, ele tem que ser o necessário para consumir aquela energia para a água. Minha preocupação toda é com a água na planta. Causa danos ao cultivo, à produtividade, à falta e ao excesso. As pessoas esquecem, acham que só a falta é que causa danos. Não, o excesso também. Então, quando você aplica o excesso, você além de estar causando dano diretamente à cultura, você está também perdendo, perdendo água, está jogando água além do que a planta necessita e, para jogar essa água, você gasta energia. Energia. Consequentemente, está jogando dinheiro fora. Então, tem que ter, sim, um uso racional dessa água. Eu tenho uma preocupação muito grande porque, aonde ando, eu vejo muito sistema de irrigação sendo utilizado de maneira totalmente além do que é necessário. E isso é uma falha não só da instituição de pesquisa, que muitas vezes tem os seus resultados e não é disponibilizado, como também das instituições de extensão, de aplicação, que não buscam também esses resultados. É preciso estreitar. Mas eu acredito que a gente está começando a melhorar, a gente está começando a estreitar. Isso aí a gente tem parcerias já com o próprio SEBRAE, o SENAR, as secretarias municipais de agricultura, a UFAO, a UNEAL. A gente já tem todo um contexto que podemos estar melhorando. Precisa ainda, claro, estreitar mais ainda, para que possamos ter mais eficiência. Então, para fazer irrigação, você precisa de um técnico especializado. Com certeza. Para fazer energia solar, também precisa de um engenheiro elétrico, ou seja, civil ou elétrico, para você não gastar além do que você necessita. Com certeza. Também usar uma energia racional. Por isso, quando você for fazer irrigação, procura fazer um projeto técnico-científico e quando for instalar sua energia solar, procurar uma empresa também que faça parte técnico-científico. Isso é importante para a gente ter uma agricultura de qualidade. Vale ressaltar que gambiarras, seja lá do que for, não é muito bom. Você sempre vai estar ou colocando menos ou mais. Dificilmente tem que ser uma gambiarra muito bem feita e cair muito na sorte de fazer o certo. Eu ainda aposto mais na sorte. Eu não acredito que se for bater só com um jogado na loteria aí para ganhar dinheiro. É melhor. É melhor do que estar desperdiçando água e energia. Então, vamos ser racionais. Então, pessoal, vamos ouvir o especialista. Vamos procurar pessoas que têm especialidade em cada assunto que vai resolver. que só assim a gente vai fazer uma agricultura rentável, de qualidade e sustentável. Estou aqui com o Dr. Ramon, que é engenheiro civil da empresa de energia solar sustentável, Unidos, né? E como aqui a gente está no seminário de Horticultura, o Ramon vai dizer qual a importância da energia solar para irrigação nesse segmento. Boa tarde, pessoal. A gente sabe hoje que um dos entraves do meio agrícola, pecuarista, é essa questão desse consumo de energia por meio de irrigação. Então, uma das alternativas e muito rentável é o investimento em energia solar, tá? E aí a gente tem várias maneiras de trabalhar, cada cliente é um universo, mas a solução ela existe para cada um. Então, hoje a gente vê que muita gente deixa de faturar um valor até maior ou bem maior por essa falta de irrigação nas suas produções. Ramon, quando o produtor se dispõe a colocar energia solar em substituição à energia tradicional, como é que ele deve fazer a escolha da empresa para confiar em colocar aquela energia na propriedade dele? Hoje eu costumo falar que energia solar é um produto que se vende sozinho, né? E você tem que procurar sempre uma empresa idônea, uma empresa onde você tenha um histórico naquela região, porque o fator mais determinante para essa escolha, eu acredito que seja um pós-venda ativo. E o que seria esse pós-venda? Esse acompanhamento junto ao cliente, esse estudo de fatura mensal, realmente está do lado do cliente para que, caso aconteça alguma intercorrência, seja até por conta da própria equatorial, a empresa esteja lá para te auxiliar e não te deixar na mão, podendo ter um custo desnecessário. Então, quando a gente procura uma empresa, tem que ver quem é o responsável técnico, deverá ser um engenheiro civil ou um engenheiro elétrico, né? Para quando for a hora de acontecer os pepinos, pelo que eu entendi, você saber para onde liga e saber para quem resolve os problemas que estão acontecendo, porque os problemas não vão deixar de existir. Se você contratar uma empresa que não tenha credibilidade, talvez a coisa não funcione como deveria funcionar. Quando a gente pensa em energia solar, pensa também no custo, no gasto de dinheiro. E depois eu estive olhando, eu queria que você explicasse melhor, que no longo do tempo você não vai ter um custo, você vai ter uma substituição de conta. Você paga a equatorial, na hora que você coloca, você deixa de pagar a equatorial, vai pagar o banco que você fez o empréstimo, é assim? Exato, vamos lá. Você tem dois meios de ter esse sistema adquirido. Ou você faz o investimento total do equipamento, e aí você realmente se livra imediatamente desse custo de energia, certo? Ou você faz o financiamento bancário. O que é tão interessante para o financiamento bancário? Que não é um custo a mais na sua folha de pagamento ou algo do tipo. É uma substituição de compromisso. Você deixa de pagar a equatorial e passa a pagar ao banco. Depois de três, quatro, ou no máximo cinco anos, a depender do seu sistema, do tamanho desse sistema, e da escolha que você faça, você está livre para usar a sua energia sem custo algum. Importante salientar que a gente está aí na data limite de mudança de legislação. Hoje a gente fala que o sistema está um para um, gera um, compensa um. A partir do dia 6 de janeiro a gente vai ter aí essa mudança. Então, realmente o pessoal está procurando bastante a empresa para não perder esse benefício adquirido, né? E a partir do ano que vem, dia 6 de janeiro, vai ter uma taxaçãozinha. Não vai deixar de ser viável, porém não vai ser tão bom quanto é hoje. Outra pergunta, já que a gente está falando de credibilidade. Eu sei que você já tem alguns clientes que você implantou a energia solar aqui. Você poderia dar referências dessa clientela? Posso. Para a gente ficar sabendo e até informação, se está satisfeito ou não com as empresas. Aqui na região a gente tem grupos importantes como o grupo J. Pinto, o grupo Arezzo, o grupo Boticário, churrascaria Rodeios, laboratório CMI, laboratório Primos. Então, são alguns dos clientes empresariais que a gente já trabalha e já atua aí no mercado. Fábrica de vinagre e camarão, que é um sistema bastante complexo também, um sistema grande. que o supermercado Félix acabou de fechar a parceria conosco. Então, são clientes aí que quem procurar vai ter um retorno de como é que a empresa Unidos funciona. A de ser, né, doutor Ramon, que é especialista nessa parte da energia solar, e desejar sucesso nessa empresa que está alavancando o progresso aqui na nossa região. Eu que agradeço o convite e estamos por aqui. Qualquer dúvida, pode entrar em contato. Bom, estou aqui com o Anderson, superintendente adjunto do Senar. E a gente queria saber dele qual é a importância desse seminário aqui para a nossa região. De fundamental importância, visto que a horticultura é a principal atividade produtiva hoje na região. Não só em Arapiraca, bem como no Agreste. Ela gera ocupação, gera renda. Até por uma característica do município, de possuir pequenas propriedades, onde um cara que planta alface, coentro, cebolinha, couve, pimentão, trabalha ali em uma, duas tarefas. E para ele trabalhar nessas uma, duas tarefas, ele tem que trabalhar aqui no mínimo de três a quatro pessoas. Ou seja, ele está gerando ocupação, renda, movimentando todo o comércio, a cadeia de insumos. Então, uma série de empresas que se encontram aqui, não só em Arapiraca, Arapiraca como uma sede da região Agreste, mas em todo o entorno do Agreste. Então, a gente como Senai, Federação da Agricultura, além de estar apoiando, a gente entende que essa cadeia é muito importante para a geração. Só que a região da Arapiraca hoje produz, em média, 50% de toda a alface que é consumida no estado de Alagoas. Principalmente o que vai para a capital, Alagoana. Então, a partir daí, dá para a gente ter uma pequena dimensão do quão importante é essa cadeia para a região. Como é esse apoio do Senai, Anderson? Olha, o apoio do Senai, hoje, o nosso foco principal é a assistência técnica e gerencial. Hoje, nós estamos, atualmente, em 2022, vamos fechar uma meta de atender 3.400 propriedades. E a meta para 2023, a meta do nosso presidente, doutor Álvaro, já foi estabelecida no planejamento, é que a gente salta de mais de 3.400 para 5.130 propriedades. Não só na horticultura, nós atendemos nove cadeias produtivas, mas como a gente sabe que aqui na região Agreste, essa cadeia tem um número expressivo de produtores, então a gente atende o produtor, um profissional do Senai, especializado na horticultura, ele vai, uma vez por mês, a propriedade desse horticultor, ele passa, durante dois anos, ele vai, uma vez a um mês, passa quatro horas com o produtor, fazendo não só a parte de orientação, como a parte de também gerenciamento produtivo. Isso é o Senai, uma parceria com a Universidade, a Secretaria da Horticultura e os produtores rurais. Gostou do programa? Curta, compartilhe, envite para seus amigos, ative o sininho para receber as notificações e nos acompanhe. Legenda Adriana Zanotto